Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã, amém? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da nossa lição, estamos agora no tópico 3, tem por título Seguindo o Caminho de Deus. Antes de iniciarmos as perguntas desse tópico, vamos relembrar o texto para memorizarmos que está no livro de Gálatas 1, 4 e 5, que diz assim, Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre, amém? A pergunta A diz assim, por que devemos acatar as palavras duras que Paulo se viu obrigado a dizer à igreja de Gálatas? O texto em Gálatas 1, versículos 8 e 9 diz assim, Que Paulo quis dizer com essa mensagem. Olha irmãos, se vocês ouvirem outra mensagem, que não seja essa que eu já mostrei a vocês, essa pessoa seja amaldiçoado, aquele que vinha pregar outra mensagem será amaldiçoado. Então Paulo deu uma ênfase para os irmãos de Gálatas, da Galáxia, os Gálatas, que eles não dessem ouvido a outras mensagens. Por que? Como estudamos nas lições anteriores, Alguns judeus, chamados de judaizantes, estavam divulgando outra mensagem que não era verdadeira. E os irmãos estavam dando ouvido, estavam seguindo a eles. A nota deixa uma mensagem muito importante para nós. Na nossa época também, estamos vendo mensagens que não estão baseadas na palavra de Deus. Olha o que ela nos diz. Hoje, como na época, existem falsos guias espirituais, cuja doutrina muitos ouvem com atenção, é o esforço estudado de Satanás desviar a mente da esperança da salvação pela fé em Cristo e da obediência à lei de Deus em cada época. O ar que inimigo adapta as tentações aos preconceitos ou inclinações daqueles a quem procura enganar. Nos tempos apostólicos, ele levou os judeus a exaltar a lei cerimonial e rejeitar a Cristo. Atualmente, sobre o pretexto de honrar a Cristo, induz muitos cristãos professos a desprezar a lei moral e a ensinar que os preceitos divinos podem ser transgredidos imprudentemente. É dever de todo servo de Deus resistir firme e decididamente a esses pervertedores da fé e pela palavra da verdade expor destemidamente seus erros. Então, hoje, a lei que no passado eles queriam que os conversos guardassem as leis cerimoniais e hoje o ensinamento é para que deixemos de guardar a lei moral, a lei dos dez mandamentos. Então, que possamos amaldiçoar, que possamos deixar de ouvir, não dar ouvido a essas pessoas que trazem uma nova mensagem que não é segundo a palavra de Deus. A letra B diz assim, explique a posição de Paulo como servo de Deus e como isto lembra as palavras de Cristo no sermão da montanha. A posição de Paulo, ele não tentava agradar a homens, mas a Deus. O texto de Gálatas 10 diz, por acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas ou será que procura a aprovação de Deus? Essas palavras lembram de uma declaração que Jesus fez no sermão da montanha que está escrito em Lucas, no capítulo 6, que diz assim, Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fizeram seus pais aos falsos profetas. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como o mal, por causa do filho do homem. Folgai nesses dias, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, é melhor que recebamos críticas de homens por estar servindo a Cristo, né? Que não desviemos do caminho. Ser servo de Cristo exige fidelidade a Cristo, não importando como outras pessoas reagem, como eles vão nos ver, que possamos ter esse pensamento em mente. Ainda quero deixar com vocês o texto que está no livro Testemunho para a Igreja, no volume 2, na página 491, que diz assim, A verdade de Deus nunca foi popular no mundo. O coração natural é sempre contrário à verdade. Agradeço a Deus porque devemos renunciar ao amor ao mundo, ao orgulho de coração e a tudo que tende à idolatria, para sermos seguidores do homem do Calvário. Aqueles que obedecem à verdade nunca serão amados nem honrados pelo mundo. Enquanto o Divino Mestre caminhava humildemente entre os filhos dos homens, ouve-se de seus lábios as palavras, Quem quiser ser meu discípulo, toma a própria cruz e siga-me. Sim, sigamos nosso exemplo. Ele buscava louvar e honrar. E honra dos homens? Oh, não! Devemos então buscar honra ou louvor dos mundanos? Aqueles que não amam a Deus, não irão amar os filhos de Deus. Então, se alguém estiver passando por alguma prova, por amor a Cristo, esteja em mente que todos aqueles que resolveram ser fiel a Deus, passaram por injúrias, né, pessoas que falam mal deles. E assim deixou como exemplo para nós, que possamos ter sempre em mente que importa agradar mais a Deus do que aos homens. Fiquem com Deus. Amém.